Se você está na dúvida quais são as principais etapas que você deve seguir no seu tipo de fundação radier, neste vídeo eu vou te mostrar as principais etapas e a lógica por que você adota esse tipo de fundação. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. Se você caiu nesse vídeo aqui, provavelmente você está procurando a execução do tipo de fundação radier. Esse tipo de fundação é muito adotado em residências devido à sua facilidade de execução. Dependendo do tipo de radier, nós podemos fazer algum tipo de edificação com múltiplos pavimentos. Porém, vai se tratar de um outro tipo de radier, já que nós vamos ter o radier em concreto armado e o radier com concreto protendido. Mas, afinal de contas, o radier se classifica como uma fundação profunda ou uma fundação rasa. E a resposta disso é que o radier vai se classificar como uma fundação rasa, já que a sua profundidade vai ser inferior a 3 metros. Isso também envolve a questão do SPT, que é a sondagem desse solo. Vamos fazendo relembrar a viver aqui, pra você ter as principais informações, compreender o porquê você está adotando o radier, como ele se comporta, que eu não quero simplesmente jogar as informações que eu poderia falar. Ah, pra você executar o radier, essa, essa e essa etapa. Isso não te garante uma boa justificativa por que você está adotando esse tipo de fundação. O radier pode ser compreendido como uma placa de concreto única, onde ele vai se estender por toda a área. Como nós temos essa placa única de concreto, ali nós podemos fazer o posicionamento de pilares e também das paredes. E a forma de transmissão de carga desse radier vai ser por toda a sua extensão para o solo. Alguns autores e profissionais fazem a analogia que o radier é uma grande sapata. E as possibilidades que eu posso aplicar esse radier é tanto em solos frágios e também em solos resistentes. Devido a sua questão de área superficial, onde vai causar uma distribuição em toda a sua área. Se você fez a sua sondagem, principalmente a sondagem SPT, o radier já se comporta bem em solos com SPT maior que 4. E quando nós vamos analisar qual é o melhor tipo de fundação, aqui nós poderíamos fazer um comparativo entre o radier e também a sapata isolada. Assim você vai ter alguns parâmetros para analisar qual é o melhor tipo de fundação para a sua edificação. E aqui o radier é muito utilizado principalmente em residências populares. Dependendo do tipo de habitação popular, onde eles acabam utilizando alvenaria estrutural, já que é uma solução econômica e pode ser reaproveitada como contrapiso. As principais normas que vão envolver a questão de execução e projeto do radier é a NBR 6118, que vai tratar sobre o concreto armado, e a NBR 6122, onde nós vamos ter projeto e execução de fundações. Dito isso, vamos ver as principais etapas da execução do seu radier. A primeira etapa que você deve fazer aqui é delimitar aonde será demarcado a área para execução do seu radier. Posteriormente, você tem que fazer a abertura e preparação dessa vala. Lembrando que a demarcação do radier tem que ser compatível com o projeto arquitetônico, aonde você especificou que a edificação será alocada. Assim, você vai ter a possibilidade de tirar o nível dessa área, já que nós devemos garantir um bom nivelamento na abertura dessa cava. Já a segunda etapa que você deve fazer aqui é um colchão de brita. Esse colchão de brita vai possibilitar, quando você colocar sua armadura e lançar o seu concreto, não ter nenhum tipo de contato com o solo, já que isso pode possibilitar a contaminação do concreto com o solo. Nós temos que garantir que aquele concreto que for lançado, ele deve permanecer nos seus principais materiais. Quando nós temos algum torrão de argila, isso pode acabar comprometendo a sua resistência. E também esse colchão de brita, ele vai ajudar no nivelamento da nossa área do radier. Posteriormente a isso, nós devemos realizar a colocação da lona plástica, onde ela vai manter o retardamento do vapor. Fiz a abertura da minha vala, coloquei o colchão de brita e depois coloquei a lona. A próxima etapa é colocar a caixaria. Aonde você vai colocar esse madeiramento em volta da área que você especificou que será o radier. Só tome cuidado quando você colocar essa caixaria para não diminuir a área do radier. Aqui você deve colocar um acréscimo ou colocar posteriormente a abertura da área delimitada. Se você colocar dentro daquela área que foi especificada para o radier, aqui a sua área do radier vai ficar menor, já que você está ocupando um espaço do radier com esse tipo de caixaria. Quando nós delimitamos a caixaria aqui, também ajuda na questão de não ter o vazamento do concreto. Então verifique bem se você fechou toda a área da sua caixaria. Já pensou? Você lançou o concreto e esse concreto vazar. Isso vai dar uma grande dor de cabeça. Então faça uma boa vedação da sua caixaria. Já a próxima etapa vai ser a questão do posicionamento das instalações hidrossanitárias e elétricas. Aqui elétrica, se tiver, você já pode fazer. E aqui as hidrossanitárias, principalmente nas áreas de cozinha e banheiro, você já tem que deixar posicionado essas tubulações e conexões. E um dos principais erros que o pessoal acaba cometendo é achar que as instalações hidrossanitárias devem ser executadas posteriormente à concretagem do radier. Fiz a colocação das minhas instalações, aqui eu já posso pensar em colocar as minhas armadoras. Armadura ativa, passiva ou até mesmo uma tela soldada. No caso do radier em concreto armado. Se você está gostando do vídeo, já deixa o seu curtir. A próxima etapa aqui vai ser a fixação dos arranques e posicionamento dos nossos pilares. Só que aqui nós temos que verificar se a armadura desses pilares estarão no centro do pilar e há a questão que esses arranques estarão bem aprumados. Finalizei todas as etapas e eu já posso fazer a questão da minha concretagem. Vai ser um concreto rodado na própria obra com o auxílio da betoneira ou você vai comprar aquele concreto usinado. Só tome cuidado com a altura de lançamento desse concreto. Se você lançar esse concreto acima de 1 metro, aqui nós podemos ter o deslocamento de alguma armadura ou até mesmo prejudicar a armadura de arranque, já que ela deve estar bem aprimada e centralizada. Finalizei a minha concretagem. Apenas um adendo aqui. Essas armaduras de arranque é bom colocar alguma proteção na ponta dessas varras. Assim não tem a possibilidade de causar algum tipo de incidente na obra. Agora finalizei a concretagem, a próxima etapa é fazer a cura desse concreto. Principalmente nos 7 primeiros dias, aonde você tem que molhar a superfície do radier. Assim vai possibilitar a hidratação desse concreto. Aqui no canal nós temos um vídeo aonde nós explicamos o motivo de molhar as peças de concreto armado. E pós a cura desse concreto, você já pode tirar a caixaria. E dependendo do nível que for executado esse radier, quanto mais próximo ao solo, você deve garantir uma boa hipermeabilização e também a questão do reaterro. E alguns pontos que podem surgir na etapa de cura desse concreto. O radier, como possui uma grande extensão, se você não fizer uma boa cura, a que pode ocasionar na questão das fissuras. E essas fissuras são justificadas pelo comportamento térmico dos materiais. Já que a nossa mistura de concreto, ela vai gerar um calor de hidratação. Esse calor de hidratação, ele tem elevadas temperaturas. Se não tiver uma boa cura, principalmente a hidratação do cimento, as temperaturas podem ocasionar essas fissuras. E outros pontos que podem justificar essas fissuras é a movimentação do solo e a retração do nosso concreto. Lembra que eu te falei, o nosso concreto vai ter seus principais materiais, cimento, areia, brita e água. E quando nós temos essa evaporação da água, nós podemos causar algum tipo de retração desse concreto. Então preste bem, principalmente nessa cura. Se você for fazer algum tipo de impermeabilização, faça impermeabilização do tipo flexível. Espero que você tenha gostado do vídeo para as principais etapas sobre a execução do radier. Não deixe de visitar o nosso site estruturasebeam.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço.